Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E estamos de volta aqui hoje com Call of Duty WW2 para mais um episódio aí da nossa série E provavelmente o último episódio dessa série galera No episódio passado nós fizemos a missão emboscada, ok? Onde nós fizemos uma emboscada, porém acabou de um jeito triste aí né galera Capturaram o Zuzman, certo? E não sei o que vai acontecer agora, não me lembro, juro pra vocês que eu não me lembro Ok? Isso porque eu já zerei duas vezes, imagina se nunca tivesse zerado Enfim, quem não assistiu o episódio passado, clica no card que está aparecendo aqui em cima Beleza? E vamos ouvir aqui o resumo da missão né galera? Porque agora já tem uma missão nova que a gente está fazendo E é a última missão, vocês podem ver que não tem mais nada depois dela E é o Reno, beleza? A gente está chegando aí no nosso destino final, onde a gente está tentando vir desde o início Vamos escutar aí o resumo da missão Março de 1945 Com a nona blindada e a nonagésima nona, nossa missão é tomar a ponte de Rimavin Quando atravessarmos, a última resistência alemã irá desabar Pois é galera, então vamos que vamos, beleza? E se você está gostando da série, deixa o like, se inscreve no canal E ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo, beleza? Agora dito tudo isso, chega de enrolação e vamos que vamos Não quero nada mais do que estar com a Hazel quando o nosso bebê chegar Mas preciso convencer o Pearson a me deixar voltar para a luta Estou fazendo isso para achar o Zeus, porque ele faria a mesma coisa E se eu não voltar para casa, bom, cuide deles, Paul Oh, oh, o que você está fazendo aqui? O que parece? Suicídio Cara, eu não entraria lá, o Pearson andou bebendo Obrigado Essa porra só pode ser brincadeira Não vou desistir do Zeus, men Vá dizer para o Capelão Para mim, um soldado que não segue ordens, não serve Você não seguiu ordens quando se recusou a abandonar os rapazes em Cassery O que disse para mim? Você me ouviu? É bom sair enquanto ainda consegue andar O Davis me contou, não foi sua culpa Você queria apenas fazer a coisa certa pelo pelotão Saia Saia Não vou a lugar nenhum, eu bandei sair Que caralho Minhas ordens eram para recuar Mas eu não podia deixá-los Falei para os meus homens Defenderem a passagem Até os reforços chegarem Mas eles nunca chegaram Eles nunca chegaram Então você tem razão Causei a morte dos meus homens Agora vá Não sem o meu pelotão Você se acha muito corajoso, não é? Experimente ter que fazer o serviço Todo dia, sem parar Com seus homens morrendo à sua volta O Tanner nunca teria desistido O Tanner morreu Ainda não deixe isso ter sido em vão Nenhum sacrifício é grande demais Você não sabe nada sobre sacrifícios Que tal isso? Dispensa honorável, assinada pelo Davis Minha passagem para casa Eu poderia ter tido tudo Uma recepção de herói Minha garota nos braços Até uma estrela de bronze Mas tem uma última missão Você só pode estar louco Já passei da loucura há tempos Está bem, posição Sargento Eu disse posição, cacete Se é o que quer, a hora é agora Sai da porra do meu caminho Acho que a gangue está toda aqui Não toda Vamos atacar a ponte E achar nosso parceiro Sim, cabo Se o Zuzman estiver vivo Está do outro lado daquela ponte Só temos que tomar ela primeiro Certo, lá está ela A última ponte que cruza o reino Se conseguirmos fazer o comboio atravessar Estaremos dentro Vamos arrebentar Olha, tudo ou nada Tudo levou a isso Acontecibe Certo, comigo Vamos Temos que proteger a entrada da ponte Sim, sargento Vamos Ei Não me faça me arrepender de te dar uma segunda chance Sabe que não vou Vamos Deitou e ganhou moral Vamos lá Vamos Em direção à ponte Não pare Galera, tem muito inimigo Que isso É da Ubisoft Galera, tem gente lá no alto da torre O Danny aspeitou o Pearson E ganhou moral, galera Tamo na ponte Tamo na ponte Tamo na ponte Opa Nossa, tomando muito, galera Tá, style Dá a cara de novo Você é um bom garoto Lá em cima não tinha visão Nossa, mano Cara Tão de arma montada Proteja a torre Beleza Eu que vou abrir a porta Nossa, mano Botou fogo em geral Subi na calma, galera Que vai ter muito inimigo aqui Calma aí Calma aí, Aielo Calma aí Tem que pegar a munição Calma, deixa eu ir na frente Ninguém nesse andar? O que é isso? São uma 12? Estão buscando, galera Que? Não morreu? Se rendeu Beleza Um se rendeu Tudo limpo Ok, galera Agora a gente tem que se reunir com o pelotão Beleza O cara se rendeu E eu vou deixar ele aqui Ele pega a arma E vem pra cima de mim depois Vamos se reunir com o Pearson Avançamos rápido aqui, cara Calma aí, Pearson Negócio que eu larguei Minha outra arma Nem sei que arma era Os chucrudes vão explodir a ponte Temos que detê-los Stiles, o que você tem? Estão indo por todos os lados Ganhe tempo Vamos lidar com as cargas Vou liderar enquanto Daniels e Stiles protegem os engenheiros Pronto? Vamos lá Vamos! Os chucrudes estão recuando Abaixados e atentos Marca os caras, Pearson Quer ver pra lá que não tem inimigo? Opa A frente Ao seu sinal, Daniels Ao meu sinal? Meu sinal é esse aqui, ó Nossa, foi atropelado lá Eles estão desarmando, galera Nossa Não entra na bala, não, Pearson Eles estão explodindo a ponte Meu monte E a bota? Quem caiu Quem ainda está comigo? Aponta o tagback A maldita tagback Os homens deles ainda estavam dentro Tem o granado Levantem Continuem andando Temos trabalho a fazer O cara O cara morreu de susto ali, galera O cara morreu de susto ali, galera Estou esperando explodir a ponte Todos os ladrões Vamos! Manda pra cá Estão chegando Tem morteiro Tem um cara vivo aí, gente Tinha Beleza Acabou minha munição, galera E agora eu só tenho a 12 Vou pegar a arma deles, mano Cheguei foi munição Boa Cuidado Matei o cara A granada pegou no Howard, mano Olha aqui, galera A granada acertou o Howard, mano E caiu em mim Beleza Mano O cara tá de bazuca Tem sniper, galera Tem que tomar cuidado Nossa, tomei Nossa, o cara ia atirar de bazuca, mano Onde tinha um cara? Inimigo localizado Deixa eu jogar uma granada de fumaça ali, galera E deixa eu me curar Ó, acertei o Howard Mano, o cara pegou a iela aqui Eu não consegui atirar no cara Deu um tiro no Howard, galera Marca os caras Estão lá dentro? Cadê eles? Eu tô avançando sozinho? Calma, Howard Beleza, calma aí Deixa eu só pegar a munição aqui Que eu preciso Vou trocar de arma, galera Vou largar a doze Calma, tô subindo Tem mais alguém aqui? Tem munição aqui, galera De médico Oxe, o que é isso aqui? Ah, memento Vamos pegar Presente pra você, Mauro Arremessando granada Calma aí que eu tô limpando aqui ainda Foi Foi, galera Agora é só a gente se reunir com o Pearson Mano do céu O negócio tá insano aqui, galera Tem uma caixa de munição no caminho, né Vamos pegar essa caixa aqui primeiro Beleza Voltei, Pearson Cadê ele? Aqueles aviões vão derrubar a ponte Temos que capturar aquelas armas antiaéreas Daniels, Howard Comigo Vão, agora Granada de fumaça, Daniels Fumaça e tanto de supressão agora Jogar granada de fumaça ali, galera Precisamos capturar aquelas armas antiaéreas Nossa, mano Deixa eu pegar Trocar de arma aqui, galera Cara, eu não me lembro de nada aqui, cara Tô indo em direção à arma antiaérea Calma aí, Pearson Tem uma bombinha aqui Atirei as cegas, mano Tem um kit médico aqui Deixa eu usar esse pra me pegar o outro, galera Arma antiaérea ali Daniels, opera a arma antiaérea Tá na mão Me proteja, aquela ponte Acertou Esquerda Atirei, Anis Anis tá caindo Sobre... Espera aqui, Zinho Boa As duas horas Acertou Superaqueceu, superaqueceu Você tá no controle, Daniels Atirei, Anis Estão caindo Daniels, esquerda Pegou eles Eles te viram, Daniels Ótimo, Daniels Estão vim pra cima de mim O alvo deles agora sou eu Ele está caindo Isso aí, boa Aqueceu Não tá atirando Esse agora são nós Parou de tirar de propósito, galera Eles vão nos atacar com tudo que tem Vocês vivem Vocês dois Comigo Marca os caras, Pearson Pergênto, me dê a posição deles Nossa, galera Nossa Até o Pearson tá entrando na bala Vai acabar minha munição Vai acabar minha munição dessa arma Ah, beleza Eu fiquei com a 12 No lugar da outra arma Eu sou um animal mesmo, né Eu tô sem munição boa, cara Olha ali, ó Não tem munição dessa arma aqui, não Tô atirando de granada E de 12 O que que aconteceu? Galera Isso tudo que eu demorei Me reunir ali, galera Eu vou ir direto pra marcação, então Na, na, na Na sacanagem Aí, ó Vou fazer isso Porque é isso que o jogo quer que aconteça Quando você não vai O jogo força você cair Falha assada, mano Em vez de esperar E aí? Sim, deram, galera Cessar fogo Cessar fogo Estão se rendendo Acabou 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 A ponte é nossa A ponte é nossa Vem comigo Acabamos de fazer história Os primeiros acusaram O que está olhando, animal? Há relatos de campo de prisioneiros na área O Davis nos mandou esperar pela autorização para avançarmos Mas acho que você sabe o que fazer com as ordens do Davis Entendido, sargento Certo Orgulho do pelotão manter a primeira cabeça de ponte no Reno Agora o comboio está entrando no interior da Alemanha Dizem que já ganhamos a guerra Pra mim, não Não enquanto o Zeus está por aí Após sairmos da ponte para nossa missão no leste Vasculhamos acampamentos pelo caminho Eu achava que sabia o que era crueldade Então vi que não sabia nada Mas uma coisa é certa O que vi ficará para sempre em minha mente Os sobreviventes disseram que os outros prisioneiros Incluindo o Zuzman Tinham sido levados para um acampamento menor a três horas ao leste Eu só podia ter esperança de que ele tivesse sobrevivido de algum modo O último Parece um campo de trabalho forçado Vamos lá Encontre Zuzman Estou achando que está deserto Ainda está queimando Devem ter acabado de sair Tem um quartel ali Daniel Você e o Stiles vão comigo Adiê-lo? Adiê-lo Eles quiserem esconder o que aconteceu aqui Eles quiserem esconder o que aconteceu aqui Eram nossos homens Pegue sua câmera O mundo precisa saber Eles viviam pior do que animais Pelo que parece Eram surrados, deixados sem comida e forçados a trabalhar Estou aqui Os nazistas mataram nossos garotos a sangue frio E nem o fogo do inferno acabaria com essa mancha Imagino que tenham feito eles de exemplo Eles executaram os mais fracos Todos que atrasavam sua marcha Daniels, vem aqui Daniels, você tem que ver isso Os rastros na direção dos campos É pra lá que devem ter levado eles Então é o que faremos Eu não alimentaria esperanças, cara Fiz uma promessa ao Zuzman Nós vamos encontrá-lo Mas não garanto que vai estar vivo Sargento, eu vou na frente Zuzman! Rápido! Fred! Fred, atire agora! O círculo está se fechando para tudo Para tudo o que fiz Para tudo o que queria ter feito Parece que a minha vida inteira me preparou para esse momento Precisamos ir para casa, irmãozinho Você morreu ali na neve Só porque eu não consegui O irmão dele morreu, galera Cara, não tem silenciador, não Zuzman! 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 Tive a impressão de ter escutado o passo Acabou Eu devo estar sonhando O que eles fizeram Achei que tínhamos sido deixados para trás Que eu morreria sozinho aqui Beba um pouco Devagar Tudo o que eu sempre quis foi corresponder às expectativas do meu pai Mas agora eu sei que é muito mais que isso Porque só tem uma coisa que te faz continuar na longa caminhada E isso é ter seus irmãos do seu lado Quando a história chamou Vocês atenderam De todas as caminhadas da vida Vocês vieram de todos os cantos Para defender a paz e a liberdade Obrigado O mundo inteiro Agradece E seja lá onde for que o seu caminho de levar Saiba disso Vocês vão sempre estar Em uma irmandade De nós É isso aí, amigos Zuzman queria que ficasse com isso É, vai precisar disso mais que eu Você tem um filho agora Obrigado pelo voto de confiança Vai dar tudo certo Senhores Queen Seu filho pródigo retorna Bom, você vai ficar bem? Tenho que me despedir do Zuzman Sargento? Indo pra casa, sargento? Eu estou em casa E você, vai se reabastecer? Fiquei longe do Texas por muito tempo Se cuida, garota da fazenda Eu vou E quando meu filho me perguntar o que eu fiz Vou dizer que lutei com o primeiro E com o desgraçado do Pearson Maluco não é nada Se você for a Chicago Vou chegar lá Talvez eu te surpreenda em Longville primeiro Você é bem-vindo a qualquer momento Sabe Quando capturaram a gente Não foi só nossa liberdade que eles tomaram Embora estivéssemos juntos Você sabia que estava sozinho Procurando um jeito de sobreviver Mas você Você podia ter voltado pra casa como herói Por que você voltou? Eu vi essa vida Só que não conseguiria beber ela Até o fim No final O sonho foi diferente na noite passada Dessa vez voltamos juntos Pra casa Ainda posso ouvir os lobos, Paul Às vezes ainda posso ver eles chegando Mas você me mostrou como enfrentá-los Então isso te pertence Porque o seu sacrifício me ensinou Que um herói arrisca tudo Pra salvar o irmão E você sempre vai ser as duas coisas Pra mim Acabou galera Finalizamos aí mais uma vez Call of Duty WW2 Ok? Esse jogo maravilhosamente incrível Certo? Manos Quero agradecer a todo mundo que acompanharam aí Acompanhou né? Todo mundo que acompanhou aí Esses 10 episódios Beleza? Teve gente que reclamou Nossa RD Episódio com 20 minutos Mas galera Eu tenho um toque De um nível absurdo galera E tipo Se naquele episódio que teve 20 minutos Eu tivesse feito outra missão Teve um que teve 17 minutos Uma missão Aí eu peguei e fiz outra missão Foi até que a gente Eu acho que foi OEE E a outra Que a gente invadiu É Paris Eu acho que é Liberação Não lembro ao certo o nome dela Aí eu fiz duas missões E um vídeo Certo? Mas finalizamos a série Com 10 episódios certinhos Graças a Deus Porque se fica com 9 E eu com 11 Eu ia ficar muito agoniado Beleza? Mas é isso galera Finalizamos aí Com a Off-Duty WW2 Uma série que eu comecei do nada Aleatória Mas é que eu já tinha prometido Há muito, muito tempo Que eu ia zerar novamente Aqui no canal E deixar em vídeo aí Pra qualidade ficar boa Beleza? Mas é isso manos Muito obrigado Todo mundo que assistiu até aqui Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui